O público infantil tem mais um espaço para aprender como ser cidadão. O Portalzinho da Criança Cidadã ensina com muito bom humor os princípios de ética e cidadania. A iniciativa é da Controladoria Geral da União, a CGU, que é o órgão responsável por controlar o uso do dinheiro que o governo arrecada com impostos. O Portalzinho traz uma série de atividades para a criança aprender, brincando, quais são os direitos e deveres de todo cidadão. No jogo da merenda, os pequenos devem identificar tudo o que não pode estar na comida servida na escola, como alimentos estragados ou insetos. No jogo da lia, o objetivo é ajudar a ciclista a desviar dos buracos na rua e conseguir assinaturas para um abaixo-assinado. Os quadrinhos falam sobre ética na escola, explicam o que são os poderes executivo, legislativo e judiciário e falam sobre eleições. Tem ainda informações sobre concursos promovidos pela CGU, um canal para o professor com sugestões de livros e vídeos que podem ser usados em aulas para crianças e adolescentes, e um espaço em que meninos e meninas podem contar as próprias experiências. As noções de cidadania e o incentivo para que as crianças participem da solução de problemas do dia a dia ajudam a formar adultos mais conscientes. Mas a ideia da CGU não é apenas trabalhar de olho no futuro. O portal quer fornecer a meninos e meninas instrumentos para que eles, no presente, cobrem o respeito aos direitos e o cumprimento dos deveres de todo cidadão. A gente não pode olhar para a criança pensando só no cidadão do futuro. Ela já é o cidadão de hoje. Ela participa, ela está antenada, ela conhece todos os meios de comunicação, ela interage com eles, ela sabe que a merenda dela pode ser boa, pode ser ruim, a escola pode estar bem aparelhada ou mal aparelhada e ela percebe que ela pode participar desse processo, interagindo, criando um gremio escolar, fazendo um abaixo-assinado. É esse tipo de provocação, através das situações lúdicas que a gente apresenta, que a gente coloca no site para a criança poder interagir na sociedade como um ator participativo.